Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês tenham, espero que vocês tenham contado na sua economia, paz e saúde. Vamos para o maior vídeo. Nesse vídeo aqui pessoal, eu vou fazer uma explanação aqui do que está acontecendo com a SPALCIT, da CoinPayU. Você precisa urgentemente entrar aí na sua CoinPayU para poder você rever o seu saldo das suas criptométricas que você tinha aqui, tá bom? Então eu vou entrar aqui, a CoinPayU é uma falta aí antiga, né? Que bastante tempo aí que até eu vi bastante dela aí, tá? Como vocês podem ver, é de 2023, só que ela tem um tempinho aí que ela tá aí, bastante tempo, tá bom? Então o que vocês precisam fazer é entrar lá, né? Ver a sua sua estorneira, né? Que você fazia, o saldo dela, né? Foi tudo convertido para Bitcoin, tá? Então eu vou entrar aqui para poder mostrar para vocês. Fez aqui o cadastro, não precisa nem falar. Aqui eu vou fazer aqui o CAPTCHA, né? No caso eu não sou um robô, vou entrar com as minhas credenciais aqui. Vou fazer o login e vou entrar no meu dashboard. Como vocês podem ver, caiu bastante, né? Eu tinha aqui você tem alguma referência, né? Cada pessoa que você tem que ter cuidado o seguinte com essa com essa faixa aqui. Se você passar noventa dias sem entrar nela, sem fazer o login, né? Nela, simplesmente ela vai zerar, né? O teu saldo todinho, vai zerar a tua referência e você vai começar tudo do zero. Então fique esperto aí, tá? Eu já, isso já aconteceu comigo duas vezes, né? Como vocês podem ver aqui, ó, eu tô desde 2019, tá? Então você precisa ficar esperto para você não perderem aí, né? As suas referências, o seu saldo que você tinha aqui, ok? Então, para isso aqui você precisa vir aqui nos termos, né? Serviço, política, né? Aqui também para vocês aí entender melhor do que eu tô falando aqui, tá bom? Então aqui, como vocês podem ver, aqui são as views, né? Que a gente fazia, né? O software, o Windows Ads, os artigos Ads, né? Pode tá normal, normal, ok? Então aqui você tem a faixa, a faixa aqui, era uma faixa muito boa, que tinha bastante de hora em hora, né? Podia fazer até quatro dias diariamente e como vocês vêem aí, ó, tá? Você precisa fazer, né? O saldo, né? Tudo que você tinha, todas as cripto que você tinha aqui, que você fazia, né? Passou tudo para o saldo de Bitcoin. Você só vai ler isso aqui, né? Ó, eu vou traduzir aqui, ó, todos os saldos das torneiras cripto foram trocados pelo saldo de torneira Bitcoin. A página de torneira será removida em 3 de janeiro de 2024. Transfira seu saldo da torneira Bitcoin para seu saldo do balance, né? de torneira principal, mais rápido possível. Visite para mais detalhe. Então, como vocês podem ver, eu tinha aqui um saldo, né? De qualidade desse valor aqui, ó, ok? E eu fiz aqui a transferência, para onde? Para o meu saldo principal, que é esse saldo aqui. Estou com 16 mil satoshi aqui, tá? Eu tinha bastante aqui, só que o problema foi que saiu aqui, né? Eu, como eu falei, perdi a duas vezes aqui a conta, no caso, tive que retornar novamente duas vezes, tá? E isso aí é muito ruim. Então, você fica e presta atenção para que você não aconteça isso com você, tá bom? Então, aqui, simplesmente, você vai tirar o saldo, os saldos daqui, foi tudo convertido, né? Você tinha saldo de outras criptomoedas que você fazia, né? aqui, aparecia várias aqui, escolhia quatro, né? Diariamente, ia fazendo aí. E aqui, você tem que fazer, é, no caso aqui, ó, fazer a transferência por saldo do Bitcoin, como eu já falei, como tá escrito aqui, tá? Esse detalhe aqui. Para mais detalhes, você só é clicar aqui, ó, o X, né? O X é o antigo Twitter, né? Agora é o X, tá? E com isso, você pode aí, mas o mais tá funcionando, tudo normal, né? As referências aqui, como vocês podem ver, tá tudo aqui, como eu falei, a cada pessoa que não, ele vai perdendo, tá? Aqui, ó, se você, se você indicar cem pessoas e dessas cem pessoas aí, deixar passar noventa dias, você vai perder, eles vão sair, é por isso que tá saindo as pessoas aqui, tá bom? Porque as pessoas, é, não dá continuidade no trabalho das falsas, então, quando dá uma ventagia, ele perde a conta, aí você perde também a referência, tá? É assim que funciona. E se você perder, né? Também a sua conta, com isso, também você vai perder tudo as suas referências, tá? Mais um mais aqui, as offers, né? Que aí, as ofertas aqui, tá? Tudo normal, você pode fazer aí, normalmente, tá? Aqui também, é, eu mostrei aqui o surf, você pode fazer para ganhar Bitcoin, aqui, ó, você pode entrar aqui, fazer normalmente, ok? Tem bastante aqui para você fazer, e eu vou deixar o link, ela, eu vou deixar o link dessa falsa aqui, né? Lá, no primeiro comentário fixado, mas o intuito desse vídeo, é alertar você, para que você entre na sua, com o MPU, e faça a sua transferência do saldo, porque 3 de janeiro, ela vai sumir dali, e você vai perder o saldo aí, né? Aliás, você não perdeu o saldo das cripto que você tinha, simplesmente eles pegaram o saldo de cada moeda que você tinha, e converter isso para Bitcoin. Com isso, você pega o saldo de Bitcoin e transferir para o seu saldo principal aqui. Se você quiser sacar, isso aqui, ó, você clica aqui, e aí você escolhe, né? Cripto, né? Vai escolher aqui, no caso Bitcoin, né? Vai escolher qual é o tipo de moeda que você quer, no caso aqui Bitcoin, aqui é uma carteira, e aí, montante que eu tenho aqui, 16 mil satoshi, né? Nesse caso aqui, escolha aqui, né? Coloca aqui o montante, né? Tá aqui, ó. Então, tem uma FII aqui, bastante generosa aqui, eu vou receber isso aqui, ó, de 16 mil, né? Aqui do saldo que eu tenho, né? Vai ser enviado para mim isso aqui, né? 3.850. Então, assim, como o Bitcoin aumentou, né? Então, aí, por isso que é bom você estar sempre sacando aí, né? Eu deixei aqui, e agora recebi um aviso da CoinPayU, para que eu possa aí fazer essa transação aí. E o mais, pessoal, é basicamente isso, tá? Não tem mistério nenhum, você só vai fazer a falsa aqui, e continuar ganhando aqui, né? Os seus Bitcoin. Bitcoin. E você aqui, como já te mostrei, tá? Você precisa, toda vez que tiver aqui uma quantia boa, né? Você vem aqui e saca, porque as falsas, quando o Bitcoin sobe muito, elas tendem a o que? A desaparecer. Porque eles não vão perder, porque eles estão aqui recebendo alguns valores de alguns clientes, né? No caso, eles são as pessoas que pagam os anúncios para que a gente possa clicar. Eles vão perder com isso, né? Se o Bitcoin subir. Se o Bitcoin baixar, é que eles ganham, né? Quer dizer, mas quando sobe, a tendência é ele subir. Então, fique esperto aí, tá bom? Então, essa é a dica, tá? Do vídeo de hoje. Eu espero que vocês aí, fiquem aí e consigam aí, o mais rápido possível, fazer essa transferência do seu saldo de Bitcoin. Ok? Este é o vídeo. Espero aí vocês no próximo vídeo.